Seja muito bem-vindo a mais um estudo Nosso Lar Segundo o Hermetismo, hoje o significado do sonho. Eu sou Juliano Pozzatti, do Círculo Escola Filosófica, e esse aqui é o nosso estudo aberto semanal. Você sabe que no Círculo a gente fala assim, toda reunião tende a extrapolar o horário estabelecido quando chega alguém e diz, cara, hoje eu tive um sonho, e eu vou explicar pra você por quê. Por que a gente dá tanta atenção pra isso, por que a gente coloca tanto foco nisso, por que a gente se orienta muito com essas informações que surgem no nosso plano mental através dos sonhos. Olha, eu não espero que você sonhe com isso, mas tome uma atitude de deixar um like, se inscrever no canal, fazer os seus comentários, e ó, eu adoraria saber com o que é que você está sonhando sonhando. Conta pra mim, aqui embaixo, deixa seu like, faz seu comentário, qual foi o último sonho mais louco que você teve? Eu estava nesse sonho? Conte-me a verdade. Tá começando mais um estudo Nosso Lar Segundo o Hermetismo. E após esta vinheta, entra novamente um oferecimento comercial de Círculo Escola Filosófica para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. Ah, minha filha, vai que tá chegando semana de pagamento, não deixa ficar se enrolando, não. Vai rolar jornada de talentos no Círculo, e você não pode deixar essa oportunidade passar. Encaixa na agenda, isso afeta, isso muda, isso transforma. Relacionamento, vida profissional, carreira, empreendedorismo. Que tal você conhecer a sua natureza, utilizando uma tecnologia avançadíssima para criar pontos fortes, diferenciais exclusivos, que são baseados completamente na sua essência? Para de seguir receitinha de bolo, de seguir os 10 passos de sucesso de um Zé Alguém que não conversa com ninguém. Para com isso, olha pra você, conhece-te, domina-te, transforma-te. Vamos lá? Tá aqui embaixo o link, jornada de talentos, este oferecimento comercial tem o apoio da Egrégora Espiritual do Círculo Escola. Clica aí no link e boa aula para você hoje, mas não deixa para depois não, senão você vai ficar se enrolando e vai resolver, viu? Move, 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 move. Tchau. Os sonhos intrigam a humanidade desde sempre. Os povos ancestrais, as religiões primitivas, sempre deram atenção a essas vivências que acontecem quando nós estamos inconscientes. Ou seja, quando a nossa noção de realidade, esse centro da nossa mente que diz eu, eu, Juliano, estou aqui a par, sei que isto é uma caneca, sei que isto é um vaso, sei que eu tenho que olhar para cá, sei que eu preciso virar para cá e eu tenho que esperar um pouco para que o ícone corte e depois eu volto para cá e ele corta de volta. Então, esse cara é o ego, esse cara é o gerente da nossa consciência, consciência, quando eu tenho ciência, quando eu tenho conhecimento de. Então, tudo aquilo que está na minha mente, racional, lógica, encadeando, tomando decisões, me levando a atitudes ou planejando atitudes, está no meu ego, está sob a gerência da minha consciência. Mas esta consciência, querido, vai chegando ali, 10h30, 10h40, ela toma um chazinho de hortelã, escova os dentes, vai para a cama, ficando baqueado, abre um livrinho, começa a ler, desmaiou. Deram um shutdown no ego, deram um shutdown na consciência. Contudo, a sua mente não para. À noite surge o seu inconsciente, aquele cara que concentra, acumula, arquiva, tudo aquilo que a sua consciência não deu conta, mas muito mais do que isso. Principalmente seguindo a linha Jungiana de pensamento, o inconsciente mais do que um simples depósito de tudo aquilo que o ego não deu conta de processar e recalcou, como pensava bem Freud, para Jung, o inconsciente é mais do que um depósito do que o consciente não deu conta. O inconsciente é a grande matriz de onde ou por onde vão emergindo na nossa consciência, na nossa mente, modelos ancestrais, modelos mentais, modelos, até poderíamos arriscar o termo, espirituais, que darão forma e arquitetarão a nossa experiência de vida, os caminhos, as decisões, os impulsos. Já não sei porquê, mas de repente eu tive vontade de me bater um negócio, comecei a ficar desconfortável até eu entender que era aquilo. Quando a gente passa por uma situação dessa, está vindo ali uma pulsão, a erupção de uma energia que Jung chamava arquetípica, para dentro do nosso mundo psíquico. Mas essa dimensão onde o inconsciente permeia, essa dimensão, ela também parece ter uma expressão, uma conexão com a realidade objetiva ao nosso redor. Razão pela qual muitas vezes pode acontecer sincronicidades, ou seja, a coincidência de um pensamento, de um objeto psíquico, de algo que surge na nossa mente e simultaneamente acontece fora, no mundo exterior, objetivo. Eu estou pensando em alguma coisa, eu penso que eu preciso me renovar, que eu preciso me reinventar, eu penso que está na hora de eu romper com certas barreiras que eu fui permitindo que a vida criasse ao meu redor. E enquanto eu estou tendo esse pensamento, uma borboleta passa voando bem na minha frente. Uma coincidência? Mas eu estava pensando em romper os meus casulos internos naquele exato momento. Quando há essa coincidência entre um conteúdo interior e um conteúdo exterior, nós falamos que houve uma sincronicidade e a nossa consciência atenta a esse conteúdo interno e externo é capaz de dar um significado para isso. Ah, então, Juliano, quer dizer que toda vez que eu passar uma borboleta na minha frente, a vida está pedindo para me renovar? Não. Quando você mecaniza a interpretação de uma sincronicidade, você está caindo no lugar da superstição. Ah, então eu não posso passar ali porque o gato passou. Toda vez que um gato passa, acontece uma coisa. Nada disso, minha filha, nada disso. Aí você mecanizou a sincronicidade e entrou no viés supersticioso e irracional. A sincronicidade não é uma superstição irracional. Ao contrário, ela é uma significação racional. Você usa a sua razão. Você cria sentido a partir do uso consciente da sua razão. Essa dimensão arquetípica, essa dimensão do inconsciente, que tem essa sua contraparte no mundo objetivo, ao nosso redor, fala conosco o tempo todo. E o nosso processo evolutivo vai nos ensinando a integrar estas informações cuja fonte é a causal, poderíamos dizer assim, eu não consigo identificar exatamente a causa, mas pelo efeito da sincronicidade, eu entendo que aquilo está vindo para me ajudar a construir um sentido, fazer sentido. Então, considerando isso, nós vamos amadurecendo na medida em que nós vamos aprendendo a integrar essas informações para a nossa jornada, para o nosso processo de tomada de decisões. Isto é uma postura exoconsciente. Ou seja, eu compreendo que para além da minha consciência, exoconsciência, há um campo de informações que realiza uma verdadeira erupção de conteúdos com os quais eu tenho que integrar para construir uma experiência de vida mais totalizada, mais completa, mais plena, mais integrada, como o Gustavo Jung chamava esse processo de individuação. Mas acontece que, acontece que, nós, modernos, pós-modernos, seres humanos do selfie, do like, da compra online, da comida pelo iPod, nós não prestamos atenção em nada além do aquilo que surge na telinha do nosso celular. eu percebo a dificuldade que é ter uma escola como a nossa nos diz de hoje, porque nós estamos propondo para que as pessoas sejam exoconscientes, quando no fundo elas são incapazes de ser exosmartphones. Elas não conseguem sequer enxergar além da tela do seu próprio smartphone. Exo-internet, exo-usuários, a gente não consegue, a gente mal consegue ser exosmartphone, que dirá ser exoconsciente. Que dirá ser exoconsciente. Não obstante, todo o recalque, toda a perda de foco, toda a distração, toda a anestesia mental que nós vivemos nesse estado confortavelmente anestesiados, vim até com a minha camisetinha do Pink Floyd para te lembrar isso, I have become comfortably numb. Eu me tornei confortamente anestesiado. Mas não obstante, a anestesia que o nosso ego, que as nossas personas digitais pós-modernas criaram para nós, o nosso inconsciente continua sendo a matriz da nossa experiência. E não obstante, durante os sonhos nós temos experiências profundas. Claro que se eu for para uma linha totalmente analítica de psicologia, eu vou apenas me concentrar nos sonhos, na teoria do Jung, etc. Só que aqui eu preciso costurar com o Chico Xavier, que está descrevendo uma experiência espiritual. Isso abre N reflexões muito mais profundas que não caberiam nessa aula, mas que a gente pode se encontrar a qualquer hora num estudo aprofundado num dos programas do Círculo. A questão é que esse sonho traz informações para o André. E nós vamos observar como é que ele aconteceu de uma maneira surpreendente. Vamos começar com o texto desse capítulo chamado Um Sonho. Bora lá. Acompanha comigo em tela. Olha só. Ao cair da noite, já se sentia integrado no mecanismo dos passes aplicando aos necessitados de toda sorte. Andrézinho Luiz estava um verdadeiro prodígio de trabalho, de realização, um mau orgulho da mamãe. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias, a dona Laura, que vai aparecer aí nas próximas aulas, para que voltasse para casa para descansar, Tobias, que também vai aparecer na próxima aula, pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou meu leito com desvelos de irmã. Então, Andrézinho Luiz está performando na equipe das câmaras de regeneração, batendo meta atrás de meta, um verdadeiro passista, recebendo ali o prêmio desse trabalho, que é estar exatamente cansado. E aí o pessoal arruma ali um cantinho para ele dar uma dormidinha, para ele dar uma descansada. Beleza? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Recolhido ao quarto, confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ser útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. eu seja bom de cama, caiu e dormiu, roncou profundamente. Eu adoro essa fadiga que não nos dá ensejo de noite de vigília desagradável. a Juliana a Juliana está sempre pegando o meu pé porque ela vai ai que ela gosta de tomar banho à noite antes de dormir porque de manhã no frio ela não quer dar uma banho e eu já gosto de tomar banho de manhã que é para ajudar o espírito voltar no corpo. Então ela vai e fala e não sei mais o que e tal, e eu estou esperando na cama. Eu já acordei levando bufetado uma vez e falei não acredito que você já dormiu um camacinho. Rápido, filha, a fadiga é ó, tira e queda. Dê na cama e dura. Então ele deitou ali mas curioso porque ele faz ali uma prece uma coisa e tal e eu vejo muita gente às vezes com problema de sono problema de distúrbio de sono mas a pessoa não faz uma higiene de sono bacana. Está com um monte de coisa para fazer um monte de coisa descarrega tira isso da tua mente se a tua mente estiver parecendo a torcida do Palmeiras no Parque Antártica filha Parque Antártica Alianza Arena foi mal você não vai dormir descarrega descarrega o que você tem que fazer se planeja chega a noite desliga a rede social desliga telefone desliga TV desliga tela vai ler um livro sabe começa a fazer vai fazer uma respiração vai fazer uma meditação sabe coloca um óleozinho essencial no travesseiro lavanda né dá aquela relaxada se você precisar tome um banho bom deixa a água fluir relaxa vai para a cama eu prefiro ir para a cama direto o banho me desperta me energiza muito eu prefiro ir para a cama direto tomar banho no outro dia cedo então começa a identificar sabe elementos que te ajudem a fazer uma boa higiene mental para o seu processo de sono você não escove dente você não bota o seu pijaminha listrado de boblinha sei lá o que com pompom você não usa sua pantufa se prepara prepara a sua mente também não é só o seu corpo que vai dormir a sua mente também vai entrar no estado de regeneração na noite bom Andrézinha Luiz tinha cumprido as metas não tinha preocupação não tinha conta para pagar pintou a cama caiu dormiu e aí o que aconteceu vê comigo no texto vê comigo no texto vamos lá daí a instantes sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco roubando as regiões desconhecidas para onde me dirigia impossível responder ao meu lado um homem silencioso sustinha o Nene e qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza extasiado embora com as magnificências da paisagem parecia-me que a embarcação seguia célebre célebre não obstante os movimentos de ascensão então veja relaxou mergulhou no sono e de repente se percebe arrebatado num barco que é conduzido por alguém você poderia estar pensando oh que será quem será que é esse barqueiro quem será que é esse cara que está levando ele bababá bebebe e aí eu tenho que chamar sua atenção para o seguinte nós temos uma tendência a uma interpretação literal do sonho achando que exatamente todas as cenas todos os atos todos os personagens do sonho aconteceram exatamente daquele jeito no mundo espiritual só que só que nós estamos no estado do sono entrando em contato com o mundo do inconsciente que vai desde o nosso inconsciente pessoal com coisas ou questões ou fatos ou traumas ou problemas ou habilidades que o nosso ego não é capaz de integrar de uma maneira funcional que estão ali nessa superfície até camadas mais profundas arquetípicas e eu diria que no fundo no fundo no fundo desse inconsciente para que a gente compreendesse e fizesse uma conexão com o nosso estudo está o plano da mente de Deus o todo a mente o universo mental em que lugar a nossa mente e a mente de Deus se encontram provavelmente provavelmente nessas profundezas se é que eu poderia dar essa localização geográfica do nosso inconsciente mas existe também nessas expressões uma camada que um chamava de inconsciente coletivo são figuras são símbolos são expressões estruturas que são comuns em toda a humanidade quando André Luiz fala por exemplo que ele se vê dentro de um barco logo o barco está deslizando em algum lugar a água sempre foi em muitas culturas um símbolo do inconsciente um símbolo desse lugar de difícil acesso onde nós mergulhamos mas precisamos voltar mergulhamos mas precisamos voltar sendo essa água esse lugar essa viagem um caminho de deslocamento multidimensional surge ali um cara que o conduz ele não está indo sozinho existe um cara segurando o leme no barco se você voltar por exemplo para a mitologia grega você vai fazer a associação imediata com o barqueiro que conduzia a alma no mundo dos mortos para fazer entrada no mundo dos mortos olha que coisa curiosa existe uma equivalência nesse símbolo descrito pelo André por que existe uma equivalência porque essa experiência nesse mundo interior nesse inconsciente ela não tem contornos definidos não tem contornos definidos são espectros de experiência e nesse mundo interior as informações que vão surgindo que vão emergindo vão se revestindo de certos símbolos que são comuns a toda a humanidade nós dizemos então que é uma imagem arquetípica quer dizer aquele ego que precisa naquele momento de descanso mergulhar ultrapassar águas profundas precisa ser guiado por alguém tal qual no início do nosso estudo quando ele estava no umbral perdido também nos conteúdos do seu inconsciente só que ali numa vibração pesada alguém o conduziu Clarencio com o cajado a figura do mentor a figura do condutor só que aqui quando nós costuramos isso essa passagem do André Luiz com a jornada do herói por exemplo isso vai lembrar sempre aquele guia que me leva pelo mundo dos mortos pela profundeza do submundo eu estou sendo guiado o mentor que me trouxe até a porta da caverna agora ressurge na figura deste guia que vai me acompanhar nessa região para que eu possa fazer para que eu possa chegar às profundezas e retornar depois é o ciclo da jornada do herói conhecimento afastamento iniciação retorno então o que está acontecendo aqui é que ele está indo para as profundezas da sua própria dimensão mental da sua própria dimensão psíquica para ali realizar um processo de iniciação um processo de integração de novos conhecimentos que vão levar a sua consciência a um alcance mais longe vamos voltar para o texto chegando lá no seu barco olha lá decorridos minutos vi-me à frente de um porto maravilhoso onde alguém me chamou com especial carinho André André desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil reconheceria aquela voz entre milhares num momento abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo que interessante aqui tem movimentos simbólicos onde a gente precisa usar o princípio de correspondência para compreender eu sou levado ao inconsciente por uma força masculina eu sou elevado nas águas guiado por uma força masculina que está conduzindo o barco na ponta feminina no porto na terra firme terra princípio ali não é também feminino está a figura feminina de todas as figuras femininas da vida do André a sua mãe então eu estou sendo transportado pela água princípio feminino chego até a terra princípio feminino guiado pelo meu masculino e ali naquele porto há o encontro há o encontro desses dois gêneros a mãe esse feminino profundo essa imperatriz do inconsciente dele e ele na figura do seu ego heróico está fazendo essa jornada ali ele se encontra ali ele se encontra ah Juliano quer dizer que tudo foi simbólico então ele não encontrou de fato com a mãe dele não estou dizendo isso estou dizendo que a descrição da experiência dele tem uma ressonância simbólica que amplia consideravelmente o significado dessa experiência e que nós deixamos esse contexto simbólico para trás levando tudo na literalidade porque se eu não chamasse a sua atenção para todos esses símbolos do caminho você ia imaginar que André Luiz estava enchendo linguiça descrevendo cenário para fazer a imagenzinha ficar fofinha até que começasse a pregação da mãe dele e não tem nada com isso tudo todos os detalhes aqui evocam símbolos arquetípicos símbolos dessa dimensão de onde todas as coisas recebem a sua energia para se manifestarem como são não seria demais imaginar ou sugerir ainda que em hipótese que essa dimensão é a mente do todo a dimensão arquetípica a mente de Deus o grande arquiteto do universo mas aí começa o diálogo dele com a mãe dele e veja só o que ela vai falar veja aí comigo em tela fui conduzido então por ela a prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade a de reter a luz revelando a festa permanente do perfume e da cor tapetes dourados e luminosos estendiam-se desta maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento minhas impressões de felicidade e paz eram inexeríveis aqui tem um ponto curioso aqui tem um ponto curioso ele chega a mãe dele leva ele para um bosque e ele percebe que as flores brilham no escudo elas retém a luz e brilham e brilham nós poderíamos observar isto de uma maneira simbólica poderíamos a flor que retém a luz durante a noite faz uma festa de cor e perfume assim como todos nós em nossa natureza pela nossa experiência quanto mais somos capazes de reter a luz a clareza da consciência a clareza da razão somos capazes de fazer grandes festas de cor porque nós damos novas cores e um novo colorido para as nossas experiências de vida e perfume ou seja criamos atmosferas diferentes ao nosso redor fiz uma interpretação simbólica bacana e aqui cheguei ao arquétipo nossa vocação de nos iluminar cada vez mais pela luz da nossa consciência pela luz da nossa razão legal? legal só que só que este arquétipo que está nessa dimensão que nós poderíamos dizer que é a mente de Deus irradiando a possibilidade de realização para todas as dimensões chega primeiro num plano espiritual para depois chegar num plano terrestre como nós vimos em outros exemplos imagina que curioso 60 anos depois 70 anos depois dessa obra volta comigo para o slide por favor veja o próximo slide no final do filme Tomorrowland você tem aí ó árvores que brilham no escuro num bosque no fim do filme você poderia dizer ah Juliano isso é ficção científica nem precisaria imaginar ou ler talvez isso mas passa mais um slide para mim até 2012 quando o MIT Massachusetts Institute of Technology publica o seu trabalho acadêmico mostrando as primeiras plantas incandescentes criadas em laboratório no planeta Terra mostrando inclusive ou revelando inclusive o projeto de substituir certos certos sistemas de iluminação pública por essas plantas que brilham no escuro pare e pensa comigo esta informação estava na obra de Chico Xavier de 80 80 anos atrás 80 anos não 80 anos atrás e é uma informação que carrega consigo o poder simbólico e ao mesmo tempo a potência objetiva por um lado poder simbólico retemos a luz para redistribuir uma festa de cores e perfumes transformar a atmosfera ou seja quanto mais eu alimento a minha consciência a minha luz com novos conhecimentos eu sou capaz de dar novas cores nos horizontes que me cercam a criar novas atmosferas ao redor de mim o conhecimento patrocina a minha libertação você conhece a verdade a verdade a luz liberta filosófico simbólico mas na prática você vê esse mesmo símbolo leva 80 anos para emergir de uma maneira objetiva na nossa realidade por princípio de correspondência o que está em cima é como o que está embaixo o que está embaixo é como o que está em cima a nossa incapacidade de reflexão sobre o mundo simbólico que parece aqui que eu estou tendo uma puta viagem na maionese uma puta conversa para dormir mas é essa nossa incapacidade de refletir de internalizar a luz do simbólico que mina a nossa potência executiva a nossa capacidade de fazer de realizar no mundo objetivo a obra de Chico Xavier foi psicografada em português no Brasil levada para Portugal nem brasileiro nem português conseguiram elaborar as plantas quebriram no escuro foram os norte-americanos na sua objetividade obsessiva a mente alcançou o simbólico a mente alcançou a possibilidade e eles canalizaram na outra ponta uma informação que nós canalizamos o nosso país com 80 anos de vantagem sem fazer absolutamente nada com ela nada impressionante né imagina quantas ideias de inovação e tecnologia uma Inatel da vida no Instituto Nacional de Telecomunicações ali de Santa Rita do Sopucaí não poderia obter se tivesse olhos para ver a obra desse bom mineiro que vivia ali tão pertinho no mesmo estado e nós quebramos a cabeça nós vamos atrás de tecnologia externa e nós não paramos para desenvolver a nossa competência de relacionamento com o simbólico estranho né é bem estranho bem estranho já parou para pensar na quantidade de pessoas que sonham com coisas que acontecem sonham com sinais sonham com catástrofes sonham com inovação sonham com tantas coisas e simplesmente não conseguem desenvolver a habilidade para manifestar a competência de abrir de realizar a partir disso e se não conseguem desenvolver a habilidade a competência para entregar para produzir para manifestar em atos aquilo que o simbólico lhes comunicou será que essas pessoas entram na conta de pérolas aos porcos vamos voltar ao texto e vai ficar melhor ainda o sonho não era propriamente qual se verifica na terra eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação de nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação no plano diverso em mim as noções de espaço e tempo eram exatas curioso por que que ele estava fazendo essa marca aqui que ele está querendo fazer uma diferença entre tem sonho que é psicológico e tem sonho que é um desdobramento espiritual ali ele sabe que ele está desdobrado olha se é para dobrar desdobrar lavar passar eu não sei mas a questão é que com a devida atenção a dimensão simbólica você também pode saber que está numa dimensão de sonho e que está lidando com esses conteúdos arquetípicos e que isso tem um sentido tem uma razão tem um propósito de ser integrado dentro de você tá o que o André está deixando exatamente clara a situação não eu não estava ali brisando sonhando tendo um sonho como se fosse um filminho de Hollywood para me entreter durante meu estado do inconsciente eu sabia que aquilo era real ou seja eu sabia que eu estava num universo real a despeito dos símbolos eu sabia que aquilo era real e essa é uma habilidade que a gente consegue desenvolver tá desenvolver estou muito afim inclusive no curso de iniciação exoconsciência a gente já tem um módulo muito profundo soluções uma mentoria soluções mas seria legal a galera aí do clube do aluno a gente se organizar para fazer uma jornadinha sobre os sonhos que tal me escrevam aí no comentário se vocês topam que eu acho que nós precisamos fazer isso falta consciência eu já tive sonhos mais loucos que vocês puderem imaginar mas enquanto eu estava ali diante daqueles símbolos daqueles fatos eu tinha plena consciência do que estava emergindo eu falo hum olha aí os símbolos que o meu inconsciente separou para mim hoje opa tem mensagem vindo do plano espiritual vamos dar uma olhada para isso vamos ver estava plenamente consciente de que estava num sonho de que estava fora das sensações e tudo mais e comecei a incorporar essas interpretações dentro da minha vida funcional porque se surgiu no sonho tem correspondência imediata com a vida com a vida presente tem correspondência imediata tanto que a Juliana minha esposa atende tem uma sessão aqui no círculo para os alunos que ela faz ajuda a percorrer a interpretação de sonhos e é bizarro pode apostar comigo eu posso com você uma garrafa de DV Catena Malbec 2019 que o sonho mais louco que você teve se você sentar uma terapeuta competente como a Juliana você vai perceber que ele está falando imediatamente sobre as urgências da sua vida objetiva da sua vida física da sua vida real da sua vida do dia a dia não raras as vezes com conteúdos bizarros com informações bizarras com insights valiosíssimos que nós simplesmente ignoramos ou recalcamos ou jogamos de lado a conta de ah foi só um sonho foi só um sonho o todo é mente o universo é mental a mente cria a realidade algo acontece dentro da sua mente e você tem a coragem de dizer para mim que foi só um sonho muito louco não significou nada quem tem olhos para ver que veja então é isso que o André está falando aqui ele está exatamente com os olhos interiores abertos ele sabe o que está acontecendo ele sabe a importância daqueles movimentos vamos vamos seguir agora começa um papo eu acho ó aqui mamãezinha vai falar para André Luiz muito roguei a Jesus que permitisse o sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de trabalho um trabalho não de serviço útil como vês meu filho trabalho é tônico divino para o coração numerosos companheiros nossos após deixarem a terra demoram em atitudes contraproducentes aguardando milagres que jamais se verificarão reduzem-se deste modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias o mamãe já chegou com o chinelo na mão né André Luiz cansado achando que estava abafando que tinha batido a meta ela fala pois é que maravilha que satisfação trabalho é o tônico do coração né tanta gente morre e fica esperando milagre fica esperando a morte da bezerra fica indo fazer retiro espiritual fazendo curso espiritual buscando terapeuta espiritual achando que o outro que vai resolver o problema dela milagrosamente né meu filho mas não a gente tem que meter a mão na massa quem fica na brisa termina na merda opa mamãe coisinha fuma mamãe queridinha mamãe mas é meu filho enquanto fica só na brisa e olha a brisa vou falar pra vocês o seguinte a brisa tem suas polaridades sabia por um lado eu vejo gente que não consegue sair ai porque eu tô nessa vibe espiritual ai porque tudo é lindo ai não sei mais o que porque a luz vai vir o ET vai abduzir mas o que vai chegar ai tudo é lindo e não consegue botar a mão na massa por outro lado eu também vejo gente que não tira a mão da massa de jeito nenhum cara é uma outra polaridade da brisa é o trabalho irrefletido impensado e ai é só matéria e veja a vida é um pé no ar um pé no chão essa é a caminhada um pé no ar um pé no chão eu vou pra brisa eu volto pro foco eu vou pra brisa eu volto pro foco nem tanto brisa nem tanto foco a gente não caminha com dois pés no chão e não caminha com dois pés no ar a gente caminha com um pé no chão e um pé no ar então esse trânsito entre conteúdos interiores e realizações exteriores entre o mundo espiritual e o mundo físico este trânsito tem que ser gerenciado por um ego por uma consciência lúcida lúcida fica a dica lúcida clareza luz razão racionalidade inteligência lógica entende? nem um pé lá nem um pecado esse processo aqui é um processo contínuo contínuo né vamos ver o que mais mamãe fala que mamãe já chegou assim né inspiradíssima gloriosa o evangelho de Jesus meu André continuou amorosamente lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber aprendamos concretizar semelhante princípio no esforço diário que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade dá sempre meu filho sobretudo jamais jamais esqueça dar de ti mesmo intolerância construtiva em amor fraternal e divina compreensão a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos a prática do bem interior olha que beleza mamãe já meteu um princípio de correspondência forte aqui né eu achei interessante esse momento que ela fala assim nós somos arrastados a certas obrigações pela nossa própria felicidade porque aqui felicidade é fruto é félix a vida está me levando num lugar onde eu posso contribuir onde eu posso dar onde eu posso fazer alguma coisa isso é felicidade eu posso frutificar ali frutificar é dar de si é dar de si eu gosto tanto do pensamento do pastor Ed Rene Kiewicz nunca doou de verdade aquele que ao dar não deu de si cara às vezes chegar num lugar é dar lá o dinheiro pro cara legal ajuda mas não está dando de si não está se envolvendo a coisa mais fácil que a gente pode dar pra outro ser humano é o dinheiro é o mais fácil é o mais fácil o difícil é dar de si difícil é você fincar raízes nas profundezas da sua experiência psíquica da sua mente do seu inconsciente da sua vida espiritual nutrir um tronco não é de vida de objetividade de manifestação terrestre esparramar as suas sombras as suas folhas generosamente e em todo esse processo oferecer um fruto o fruto é a árvore que dá de si quais são as ações quais são os projetos quais são os trabalhos que você faz onde você dá de si muita gente que reclama da vida corporativa do mundo do trabalho não sei mais o que mas será que ao prestar o seu serviço você prestou de si será que ao fazer o seu trabalho você trabalhou de si daquilo que você tinha de melhor pra dar ali isso cabe pro liderado e pro líder eu ouço muitos líderes reclamando das equipes é porque é desengajado é porque não para é porque essa geração Y é não sei mais o que o filho mas ao liderar você liderou de si a sua liderança foi um fruto que ficou de você foi um dar de si ou foi uma repetição mecânica automática de outros padrões que você sequer parou pra pensar se construía um sentido significado para os outros seres humanos aos quais os desafios da sua vida te levou a felicidade de compartilhar esse momento de vida mamãe está terrível hoje mamãe de André Luiz está terrível hoje vamos de volta ao texto porque mamãe está terrível não é? mamãe está terrível trabalha meu filho fazendo o bem fazer o bem não é o trabalho em si é o meio é o jeito de é o como eu trabalho o bem não é o trabalho o bem é o caminho o bem é a forma como que eu tenho trabalho que faz bem eu tenho trabalho que faz mal nós estamos numa sociedade onde o trabalho está fazendo mal porque está faltando o bem daqueles que participam deste lugar está faltando o dar de si está faltando a humanidade dos humanos naqueles que estão hoje aprisionados como escravos no ambiente de trabalho ai pois é pois é eu quero sair do trabalho pelo meu bem oh Jesus vamos voltar ao evangelho você vai sair você não vai ser sal na terra você não vai ser luz no mundo você vai ser sal onde filho meu Deus o céu é pra pôr sal no olho não é sal tem que estar na comida entende sal tem que estar na comida meu bem não faça a vida te colocar no olho do gigante salzinho de Jesus é lá que tem que estar é no meio fermento tem que estar no pão peidando rancorosamente o glúten que come pra fazer o pão crescer meu bem você vai escapar dessa indigestão da vida não vai é ali que você tem que dar de si fermento não é pra ficar fora do pão fermento não é pra virar terapeuta holístico fermento não é pra ir pra brisa fermento tem que ter foco meu bem tua vocação é fermento é fazer crescer é fazer crescer a vida a humanidade nos humanos você vai ter que estar no meio dos humanos é eu não trabalho a minha humanidade se eu não tiver outro humano comigo é simples é princípio de correspondência o que está fora é como o que está dentro ah minha esposate eu não consigo trabalhar a humanidade de ninguém porque eles não estão afim então está na hora de você talvez olhar pra você pra perceber se você de fato é tão bom em trabalhar a sua própria humanidade porque se você não consegue na prática conversar com as pessoas e mostrar que vale a pena ser diferente talvez seja porque você não é tão diferente assim quanto você pensa é pois é eu tento desenvolver pessoas mas elas não se desenvolvem talvez você tenha que olhar pra si e entender se você se desenvolveu a ponto de ser capaz de desenvolver outras pessoas porque as pessoas querem ser desenvolvidas por aquelas que elas acham que já se desenvolveram e talvez elas tenham um recado pra te dar não sei vale a pena se o mundo será que o mundo não te entende porque você é genial demais ou será que o mundo não te entende porque você simplesmente não consegue se expressar porque no fundo você não tem o que expressar ao mundo pra que o mundo te entenda fica aí pra reflexão vamos voltar pro texto mamãezinha tá terrível hoje tô sentindo a mãe do André Luiz aqui vamos ver lá qual menino que adormece após a lição perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação experimentando vigorosas sensações de alegria e voltou isso é uma coisa muito curiosa é impressionante como as experiências que acontecem nos sonhos elas mudam o nosso vigor psíquico e a nossa disposição pra vida e é curioso que existe um paradigma vigente muito grande que entende que durante o sono nós só estamos aliviando dormindo nosso cérebro tá desligado puxou da bateria estranho isso né bem estranho eu tenho N experiências onde eu resolvo as tretas nos sonhos impressionante impressionante eu volto cara agora entendi foi ótima a noite de hoje que é isso nessa energia revigorante energia revigorante eu acho que faz muito sentido tudo isso e ó próxima aula você não vai perder sabe por que? na próxima aula nós vamos assistir um TEDx uma TED conference diretamente em nosso lar veneranda no TEDx nosso lar é o tema da próxima aula mas não sem antes deixar um convite pra você fim desse ano agora vai rolar aqui na sede um retiro comigo sobre Yeshua nosso Cristo Planetário Revelado vai ser ali fimzinho de novembro começo de dezembro preparando a gente realmente pra esse fechamento de ciclo de ano que é o Natal ano novo etc e tal mas geralmente a gente vai pro Natal vai pra praia vai pra isso vai pra aquilo mas a gente esquece o poder simbólico de tudo isso que é celebrado nesse momento então se você cursou aí comigo Yeshua nosso Cristo Planetário revelado se você fez comigo participou comigo do congresso né e Yeshua eu acho que esse retiro pode ser uma oportunidade de aprofundamento então tem um tempinho indo até ele mas eu convido você a clicar no link que tá aqui embaixo e a se planejar eu acho que você merece nesse ano fazer uma pausa né mergulhar nesse mundo interior viver esse essa dimensão simbólica aqui com a gente na sede do círculo porque talvez esse seja um dos símbolos mais importantes mais poderosos dos últimos séculos não é principalmente para nós do ocidente aqui no planeta terra o próprio Cristo ou a figura de Jesus e esse retiro vai ser realmente um processo iniciático muito bacana então clica aqui embaixo para você ter informações do retiro Yeshua aqui na sede do círculo e eu vejo você na nossa próxima aula eu vejo você